Abriu o estúdio pro monstro Só amarga F.L.L. Leto Psicose Wreck Ouvindo Chester na Academia Break the web Tinha um pensamento suicida Aquela nostalgia Ontem à noite eu briguei com a minha mini Foi aquela correria, cê para de novo e volta Eu só queria fazer uns view pra barrar a crise Eu fazia som estilo a rolling do Bach Divi Mas o meu dedo tá pesado em contato com a mente E nesse bloco sopra dente no Holyfield Mesmo sendo um rap god, o empresário não investe Então eu corro por três vezes na lei da Ulika Tão perdendo a chance de criar um monstro do rap E quando eu virar sozinho eu vou chupar minha pica Tipo Kendrick, sou um prodígio na cena O rap está mais brutal, diferente do tema Tipo Fifty Sente, eu tô quente no esquema Tyler, o criador, criativo demais Também domino o Marshall Mathers Check lo new Quando fico parado As ruas clamam pelo Phil e ele já tá ligado O mic tá plugado, madrugada no estúdio Nem eu tô viciado Minha música ainda vai ser dope na esquina Pra substituir pino de cocaína Mais um verso morfina que alivia a dor Essa eu fiz pra você com coração sofredor Que tá devendo alguns mano e a conta tá atrasando Tá cheirando e tragando, tá se matando e nem vendo Tá se jogando e caindo, infectado igual Venom Então eu bato no sino pra tirar todo o veneno Spider-Man nesse verso que o filme dá indecisão Se não me engano é o três que ele se sente um vilão Mas lembre-se do que marca, meu nesse caso é uma frase Quem quer ter grandes poderes tem grandes responsabilidades Arrombando a porta pica o membro da SWAT Cansado desses cão que nunca a morte só late Foda-se seu iate, teu kit caro, cara É sem limite, claro, conta tudo, nós dispara Se tá armado, saque, se é louco, cê encara Não me irrite, para, melhor pensado às vezes Ferida nunca sara, perdão é coisa rara E pode crer que eu não tenho por vocês Consideração, cê não é meu irmão, então nem tenta Tô mafioso, vivo nos anos 50 Disposição de 20, mente de 90, sábio Tenho nojo da minha geração que é frágil Fraca, chora, implora por ajuda Chupa no pau do estado e reclama que nada muda Não fode, não pode ser assim, então toma Meu rap é um veneno que te acorda desse coma E te faz ver que a vida é o caminho pra morte Nessa viagem só aproveita quem é forte Então seja, pique em Malcom X, caralho Eu vou lutar por qualquer meio necessário Quero brigar, minha cabeça ninguém baixa Nem censurar, minha caneta seis na parte Vem vindo a batedouro, eu vou arrancar seu couro Deus é surdo pra quem só apela pro choro Abra o estúdio pro monstro Só a magra FLL dentro, que se quase o Wack Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.